Você anda se sentindo carente, precisando de uma companheira ou de um companheiro? Então seus dias de solidão acabaram. Estela! Em que posso ajudar, seu William? Eu quero comprar esse robô aí. Oi, meu amor. E acho que houve um engano. Como é que faz ela parar? Eu sou um cara de sorte mesmo, viu? Mas mais sortudo que eu, só seu William, né? Eu sou um cara de sorte.